Aaaaaaah, meus amigos do Peladranete, entramos ao vivo e em definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. Aaaaaaah, amigo, eu tô aqui com essa feirinha, tô com ele, Fernando Baidana, tudo bom, Fefe? Tudo bom, Galvão, seu pau na minha mão. Seu pau no Loki, porque não aguentava mais você. Live de Loki, nove horas de Loki. Não aguentava mais também, bicho, tá louco. Tinha medo de ter um episódio extra que o povo falando assim, ah, porque é Loki, é o Deus da Trapaça, vai ter um episódio extra. Meu Deus do céu, nossa senhora, Jesus Cristo. Tá ganhando a comédia de volta, depois de ser expulso, conseguiu o Leverton, efeito suspensivo, tá ganhando de volta, tudo bom, Fefe? Tudo bom, e não vi Loki, e também não vi live nenhuma de Loki. Ah, que graças a Deus, o Loki você pode ver, a live não precisa. Até porque não vai mais ser live, né? Uma live gravada é um conceito que me foge a compreensão. Já fiz, inclusive. Mas tem que vir um podcast, porque o YouTube agora é isso. Flow, né? É verdade. O flow é exatamente isso. Tudo bom, Albu? Graças a Deus, mais uma semana, mais um guia, mais um programa, mais uma tranquilidade. Então é isso aí. Vambora, então, pro programinha. Vou falar um pouquinho de futebolzinho. Vambora? Ah, finalmente. Pra futebol, mano. Ah, não, não tem pra falar de Loco. Vamos, graças a Deus. Melhor Loco que final do basquete. O Deus atrapassa. O Deus atrapassa faz virar um para o jogo. Nem é. Queria mandar um abraço, inclusive, pra todos os fãs de basquete do Brasil, que ficaram super irritados comigo por causa de uma brincadeira. Cara, eu achei o tweet do Arrombado, derrtei um like, e aí eu respondi. Legal, mas basquete, ninguém se importa. Mano, começou a surgir, brotar no chão, fã de basquete. Não porque meu Miami Heat. Ai, meu Clippers. Ah, vai tomar no cu, gente. Pelo amor de Deus. Clipper é golfinho. Nem é o nome direito do golfinho. Normalmente eu ia estar do outro lado, Vida. Eu tô com você aqui porque você, apesar do seu ódio por esse esporte, você admirou a conquista do rapaz. Exato, achei foda, porque eu gosto de profetas. Eu sempre gostei de profetas. Eu sou cristão, entendeu? Acredito em profetas. Olha aí. Gosto do Hernani. Exato, o Hernani. E aí, cara, quando eu vejo um... Era bebê de profeta? Primeiro, eu proveta, confundi aqui. Mas eu gosto também de proveta. Bebê de profeta. É, tá bom. Hashtag bebê de profeta, mas tá aí. Se você quiser entender o que nós estamos falando, procura na minha timeline no Twitter, arroba Príncipe Vidani. Já falando pra você seguir a gente nas redes sociais, tem página de Facebook, perfil no Twitter, perfil no Instagram, grupo do Facebook, grupo do Telegram e canal na Twitch. Link no post pra todas as redes sociais do Peladinho, pra você curtir, seguir, entrar, compartilhar, sei lá. E também as nossas redes sociais, como eu falei, arroba Príncipe Vidani no Twitter. Entretenimento, alugando um condomínio, um terreno na cabeça dos malucos. Fã de basquete. Cara, e foi um dos baits mais fracos que eu já soltei na minha vida. Eles não me conformavam. Se não precisasse esforçar, mano, foi muito fácil. Eu mandei um tweet ontem que é real. Falei, cara, lá pra 2012 eu briguei com os fãs da Demi Lovato, e isso é real também. E foi muito mais difícil tirar eles do sério do que tirar os fãs de basquete ontem. Muito mais difícil. E era fã da Demi Lovato em 2012. Que eles deviam ter tipo 8 anos mesmo. Que é o auge da Demi Lovato, né? É. Camp Rock. Saudades da Demi Lovato. Olá, bons tempos. É. Segue a gente também no Instagram, por exemplo. Tenho lá o Jornal do Minuto, que voltou essa semana. Jornal do Minuto com um pensamento incrível que eu tive no final, inclusive. Um belo pensamento. Tem rabisco falado com o Judi Paula. O link tá no post aí. Judi Paula, fofoqueira das internets. Aliás, falando em fofoca na internet, o Pyong Lee me agrada demais. Mas voltando aí pro programa. O Vitinho da Comédia tá aí. Lançou até música no YouTube deles. Vou fazer seguir ele, você acompanha. Mas eu não vou falar nas redes sociais dele. Você tem que descobrir que é muito difícil. Ele conta isso. Pra quê? É. Descobre aí. Você, porra, você tá nesse programa. Você apoia o padrinho do programa. Eu fiz o padrinho e não consegui nem entender como é que funciona essa porra. Você sabe, você apoia. Você consegue mais. É o Vitinho ou é uma esfinge? É. Complexo. Mas o Maidana, arroba o Maidana. Pra você não perder nenhuma live de Loki de nove horas que ele faz também nas próximas vezes. Você fica lá seguindo também o Maidana nas redes sociais. Hoje não teremos o momento do foda-se, mas a gente vai ter um momento, momento do parabéns. Parabéns. Parabéns pra Seleção Brasileira de Futebol Feminino que estreou nas Olimpíadas de Tóquio. Tóquio 2020. Em 21. Com 5 a 0 sobre a China. Dois gols de Marta. Os outros foram marcados por Debinha, Andressa Alves e Bia Zanerato. E a camisa 10 da Seleção é a primeira a marcar as 5 edições olímpicas diferentes. E agora tá a dois gols de Cristiane, a maior artilheira do torneio. Aí mais uma marca legal pro futebol feminino brasileiro, que começou com o pé direito. Mais uma marca legal pra... Marta legal pra marca também. Mais uma marca legal. Literalmente, uma marca legal. Mas é uma marca bacana aí. Algumas marcas bacanas e legal ver o futebol feminino do Brasil, que promete, cara. Com a Pia Sundragila, que é a treinadora sueca, que foi campeã nos últimos 3 Jogos Olímpicos, ela foi campeã de duas e vice na outra. Tá bom pra vocês ou não? Caralho. Ela era a treinadora da seleção americana e depois ela foi pra seleção sueca, que é a terra dela, né? E aí ela conseguiu uma vidalha de prata com a Suécia. Então... Podia treinar masculina também. Do Brasil, eu também acho. Exato. Mas nem tô falando da Olímpica, tô falando do Tite. Exato. Enfim, a seleção masculina que a gente falou estreia na quinta, dia que vai lançar esse peladinho aqui. Se a gente viajar no tempo pra falar da Libertadores, a gente viaja no tempo também pra falar pelo menos um pouquinho de como foi a estreia do Brasil, acho que contra a Alemanha, se eu não me engano. É sempre clima de vingança, né? Contra a Alemanha. É, sempre. É igual quando sai falta pro Brasil, que o gol de falta do Daniel Alves vai ser citado porque o Daniel Alves está nessa seleção. Mas agora vamos falar um pouquinho de Minuto do Vôlei. Eu queria que o Bigode estivesse aqui, ele que furou a gravação de última hora, porque finalmente temos o Minuto do Vôlei e ele não tá aqui. Minuto do Vôlei com Tiago Vilela. Época de Olimpíada, o vôlei sempre volta pra mesa, né? Porque é esse momento que o Brasil se importa com o vôlei. Olimpíada, vôlei. O brasileiro gosta de vôlei. E eu confesso que eu gosto de vôlei. Até de praia. Vôlei de praia é legal de ver na Olimpíada. Pô, Olimpíada é legal demais. Vocês estão ansiosos pela Olimpíada aí, gente? Estão curtindo? Nossa, eu gosto demais. É festa do esporte. Eu nunca fico ansioso. Eu não sei se tem ironia nisso. O que eu gosto do vôlei que você citou é que se você não gosta de vôlei, ele acaba muito rápido. Então ele tem essa coisa boa de que dura 20 minutos a partir. É isso aí, é isso aí. Agora, ainda mais depois que tiraram a vantagem, né? Meu, tem que ter vantagem. Olha a velhice vai entrar batendo na porta. Mas, queria dizer que ia perguntar pro Tiago Vilela, pro nosso querido Bigode, qual que é o maior destaque aí dessa seleção de vôlei do Brasil. Já que ele não tá aqui, eu queria destacar o Douglas Souza no vôlei brasileiro. Vocês viram esse cara? Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Gênio, gênio. Pra mim, Douglas Souza, já estou seguindo, inclusive, recomendo que você siga a Douglas Souza no Instagram também, ser humano mais simpático do mundo, empatado com o Gil do Vigoro ali, um empate técnico entre o Gil do Vigoro e o Douglas Souza. Que maravilhoso, cara. Ele pulando sambando na cama. Parabéns, Douglas Souza. Ídolo nacional, não tem como torcer pra outro ser humano. Toda vez que eu ver um jogo da seleção de vôlei nessa olimpíada, eu vou ver se você tiver em quadra. Se você não tiver, eu vou torcer contra, porque eu vou torcer só pelo Douglas. E o vôlei tem esse bagulho igual o basquete de rotação, que os caras entram e saem toda hora? Pois é. Você vai ficar torcendo pra ele só em alguns momentos, o jogo. Exato. Contra o Brasil, a favor. Contra, a favor. O jogo vai ser disputadíssimo. É verdade, porque a sua zica... É. 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 O assunto do programa de hoje é Libertadores. Pois bem, vamos falar de Libertadores aqui. Começar falando uma coisa que é triste, enfim, acidente de carro no Paraguai causou a morte do filho do Arce, treinador do Serro, e o Fluminense aceitou adiar o jogo de volta pela Libertadores. Então a gente não teve Fluminense e Serro, que tava no bolão, inclusive, então foi adiado. O Serro, inclusive, agradeceu o lado humano antes da competição que o Fluminense teve, mas a verdade é que esse jogo já teve polêmica, né? Teve a questão do VAR lá no primeiro jogo, no jogo de ida, que o VAR errou, não viu o jogador de Fluminense, e Murichou, parabéns Murichou pelo belo trabalho, e a gente não vai comentar Fluminense e Serro, porque não teve Fluminense e Serro aqui no Brasil, ficou pra gosto dessa partida. A gente não vai comentar também, Internacional e Olímpia, o primeiro jogo foi horrível, 0x0, a gente nem vai comentar o primeiro jogo, o jogo de ida, e o jogo de volta é só amanhã, dia do lançamento desse programa, quinta-feira, 22 de julho, então também não comentaremos. Tomara, tomara. Vai ser pior. A gente vai viajar no tempo também pra comentar Flamengo contra a Defensa e Justiça e Palmeiras contra a Universidade Católica. Jogos marcados pra noite dessa gravação. Então o Palmeiras até já tá jogando, nem sei quanto tá, mas o Flamengo joga mais tarde, e a gente comenta amanhã cedo, assim como eu fiz no programa passado, se precisar eu gravo até um bloquinho sozinho, comentando rapidinho esses jogos aí. E aí... Tá 0x0 Palmeiras aqui, Universidade Católica. Muito obrigado pelo placar, Vitinho da Comédia, que pra quem tá ouvindo esse programa já não faz sentido nenhum. Muito obrigado pelo placar. E uma coisa importante, como eu falei no bloco anterior, se sobrar um tempinho, a gente comenta também no bloco da Viagem no Tempo, um pouquinho do Brasil, da estreia do Brasil na sua Olimpíada também. Vamos começar então, nos sobraram dois jogos, né, pra comentar. Sobrou alguma coisa? Um deles era o jogo que eu mais esperava, e eu achei a pior bosta dessas oitavas de final, que é o Galó, o Atlético Mineiro contra o Boca Juniors, 0x0 na ida, 0x0 na volta, nos pênaltis 3x1 pro Galo, porque o Boca Juniors não sabe bater pênalti nenhum. Bateu 4, errou 3, horroroso, foi 3x1. E deu confusão, e o Boca Juniors passou a noite na delegacia de Belo Horizonte. Que alegria. E, além disso, vai ter que ficar 7 dias em isolamento, porque saiu no soco com o atleticano aqui, então, pra voltar pra Argentina vai ter que passar 7 dias isolado. Não, e não é nem o Covid, né, é o risco de você entrar em contato com o atleticano. Custo seco, jogador do Atlético. Pegar uma zica, né. É perigosíssimo. Vai ficar 100 anos sem ganhar título, imagina. Enfim, a revolta do Boca toda veio porque teve o lance, mais um gol anulado, teve no primeiro jogo e teve no segundo também, gerou muita reclamação. E nesse jogo o árbitro demorou 5 minutos pra tomar a decisão e anular o gol do Boca. O Diego Gonzalez estava impedido, interferiu no movimento do goleiro Everson durante a jogada que combinou no gol. Eu não sei se vocês viram o lance. Não vi, não vi. Não. Mas, basicamente, eu achei que ele tava, de fato, interferindo na jogada do Everson ali, na decisão do Everson, né. Ah, maravilhoso. Nossa, que maravilha. Boca ser eliminada ou roubada, tudo que a gente precisa. E não foi, não. Eu não assisti esse jogo, mas eu fui obrigado pelos meus vizinhos a entender que o Galo tinha passado durante duas horas de muito grito. Mas tudo bem. O Everson, inclusive, goleiro do Atlético aí, que salvou no jogo e salvou também nos pênaltis, pegou dois e fez o dele pra garantir a vitória, estilo Fernando Pras, na Copa do Brasil, fazendo o último gol. Muito legal. Mas vale dizer que show de pênaltis perdidos aí. O Atlético bateu cinco, perdeu dois. O Boca bateu quatro, perdeu três. Quem perdeu pro Atlético, inclusive, foi o menino Rook, que bateu na trave, usando seu belo chute forte pra fora, que é característico que todo mundo sabe dele. E o Rioran, que escorregou, bateu longe do gol. Pro Boca júnior, ele ainda foi mais incompetente. Vila bateu mal no meio do gol, facilitou pro Everson. O Rolon, sempre dele é, sabe. Bateu cruzado a meia altura, o goleirão espalmou pra fora. E o esquerdos foi o pior, cara. O Sagueirão isolou por cima, muito longe do gol. Quem fez o gol do Boca foi só o batedor do primeiro pênalti, o Rojo, que bateu firme e cruzado pra dentro do gol. Parabéns, Atlético Mineiro, né? Mas esse jogo foi um jogo de quem queria menos ganhar. É isso que eu ia falar aqui agora. Todos os times seguiram o plano de jogo até na hora de cobrança de pênalti, né? Que era não fazer gol. É isso aí. Mas parabéns pro Atlético Mineiro, que conseguiu se classificar. Era o melhor time da Libertadores e agora já não convence mais ninguém. Parou de jogar bola o Atlético Mineiro do Guka aí. Ah, mas enganou quem? É. Enganou quem? Dez pessoas enganadas. Racing 1, São Paulo 3. Esse jogo me surpreendeu pra valer, hein? Porra. É verdade. São Paulo que empatou aqui choxamente no Morumbi, atropelou. Chegou a abrir 3x0 lá, 2 de Rigoni, 1 de Marquinhos. E atropelou na Argentina o São Paulo que nunca tinha vencido na Argentina contra o Racing e não ganhava na Argentina pela Libertadores em 16 anos, cara. Rapaz. Então, pra mim, São Paulo nas quartas após 5 anos, mérito do Crespo total. Que foi campeão paulista, montou o time legal, apostou bem. Apostou no Rigoni, que veio do Independiente, fez uma carreira toda na Europa e jogou seu primeiro jogo na Libertadores, agora pelo São Paulo com 28 anos. E meteu 2 gols, fez ótimas jogadas, foi melhor em campo. Marquinhos também, 18 anos, fez o primeiro jogo como titular pelo São Paulo numa Libertadores, numa oitava de final, jogo de volta. Olha a pressão que o Crespo botou no moleque e deu certo. Cara, enfim, excelente jogo do São Paulo, excelente partida. E próxima rodada do São Paulo, inclusive, pode ter clássico contra o Palmeiras aí, se o Palmeiras passar de fase, né? E der a combinação de resultado ali. Mas é bizarro, porque ao mesmo tempo mostra também que os times argentinos não metem medo de ninguém mais, né, mano? Não sei. Assim, eu acho o Racing um time embaçado, complicado. O Boca também, o River Plate. Acho absurdo você falar um negócio desse, porque o River Plate é finalista de Libertadores aí todo ano, praticamente. É verdade. Ano passado foi sempre, junto com o Boca, inclusive. Enfim, acho que é loucura falar isso. Mas, realmente, acho que os times brasileiros, na verdade, estão muito à frente, cara. Muito à frente. Ah, mas é o que a gente fala há muito tempo também, o futebol sul-americano, no geral, tá fraco demais, cara. Sim. Tá fraco. Galó passando, cara. É isso. É verdade. Desde que o Galó ganhou em 2013, já virou festa, né? É. Aquilo ali foi um marco, né? Depois daquilo ali, o mundo só deu errado. 7x1, coronavírus, Deus merda. Enfim, muito obrigado aí, parabéns para os torcedores tricolores do São Paulo, que ficaram felizes com o resultado aí. E o São Paulo, para vocês, acha que vai longe ou não? Eu acho que vai. Acho que vai mais longe que o Galó. Então, o São Paulo já está nas quartas, né? Agora. Então, falta a quarta, semia, final. Cinco jogos para o São Paulo ser campeão da Libertadores, historicamente. Esse time do São Paulo mostrou, inclusive, no Paulista, que matar a mata é mandar bem. Sim. Acho que dá, sim. Eu acho que o grande adversário do São Paulo é o Palmeiras, aí. Se passar do Palmeiras... E o Flamengo, né? É até tranquilo. O Flamengo, né? Ah, mas o Flamengo não existe mais, né? Você está louco. Agora, ainda que o Renato Gaúcho, de confiança renovada, sem o Rogério, bicho, aí está louco. Mas vamos ver aí. Vamos ver, vamos ver o que vai rolar. Enfim, o importante é que você colabore no nosso financiamento coletivo. Ninguém liga para o São Paulo. Colabora no Padrim, no PicPay, no Patreon. Com o Coberos, o Orçamento, a partir de um real. Não estou preocupado apenas com o valor total arrecadado, mas estou preocupado, sim, com o total de pessoas que contribuem. Então, colabore com o Coberos, o Orçamento. Se você for de fora do Brasil, tem o Patreon. Se for daqui, tem o PicPay, tem o Padrim, para você colaborar com a partir de um real, através de planos de metas coletivas para produção de conteúdo. Entre esse programa e o próximo, vai sair um intervalinho extra, inclusive, que é meta batida pelos ouvintes. E recompensas individuais para te motivar a colaborar com o Coberos, o Orçamento. Solucei aqui, parecia o Bolsonaro, quase morri. Pode não, vai comentar Remo e Cruzeiro? Agora você me vê se... Só tem uma coisa para comentar sobre o Cruzeiro. Quando você solucionar, você tenta falar merda. Porque eu ouvi dizer que quando você soluce, você começa a falar um monte de merda. Parece correr bosta pelo nariz. Tem uma coisa para falar sobre Remo e Cruzeiro aqui, ó, Vitinho. A piada! Piada do Cruzeiro! Olha que legal! Vai cair. Eu estou torcendo muito para o dia que o Cruzeiro deixar de existir. Porque ninguém vai poder falar nada comigo mais. Acabou o meu time, não existe mais. É, aqui você vai falar o quê? Do meu Lakers? Não tem como falar. É imparável, imparável. Mas, Dani, viajamos no tempo sem Vitinho da Comédia. Olha aí, se atropelando, você está falando tudo na tranquilidade. Vai lá, vai lá. Porque, mas já, já, começamos já. Porque, é, estamos aqui na segunda, segunda não, quinta-feira, 10h30 da manhã. Acabei de vacinar. Uma alegria. Ô, louco, aí sim. Alegria, muita alegria. Nós vamos comentar rapidão dos jogos dessa quarta-feira à noite aí da Libertadores. Flamengo 4x1 no Defensa e Justiça. Justiça. Goleada do Flamengo, garantiu. Era esperado que o Flamengo fosse ganhar, né? Não necessariamente goleada, mas... De volta, meu mingau. Mingau de volta demais. Mingau que, nas quartas de final, deve pegar Olímpia ou Internacional. Treta, hein? Ah, Internacional aí, cara. Então, mas olha que doideira. Tem dois times brasileiros já garantidos se o Inter passar na semifinal, né? Porque vai ter uma semifinal entre São Paulo e Palmeiras, garantida. E outra entre, possivelmente, Inter e Flamengo. O Atlético Mineiro, que eliminou o Boca, vai pegar o River nas quartas. Que caminho absurdo, cara. É, quem mandou ser o melhor da fase grama. É isso aí, mano. E, ó, vou te falar. O Palmeiras também, né, que venceu a Universidade Católica, esqueci de falar. Gol do Marcos Rocha no primeiro tempo, mas... Cara, deu a lógica, né? Flamengo e Palmeiras eram o que todo mundo esperava. Todo mundo imaginava que eles iam passar. Mas eu acho que o caminho do Atlético Mineiro aí, se for campeão da Libertadores, é uma das mais merecidas da história. Porque, ó, pega a Boca, pega a River, depois deve pegar o Palmeiras ou o São Paulo. E aí, puta, cara. Imagina, é doideira. Nossa. Tá chegando muito brasileiro, mas ao mesmo tempo, pode não chegar nenhum depois. Porque tá muito difícil. Então, mas olha como tá. Indo quatro brasileiros aí nesses confrontos diretos, Flamengo contra Inter, São Paulo e Palmeiras, já garante dois brasileiros na semifinal. É, vai passar, é. Então, cara, a chance de ter um brasileiro na final já é de 50% se o Inter passar. É muito grande, cara. A chance de ter um brasileiro na final já é muito... E assim, vale lembrar, ainda tem o Fluminense, né? Que, enfim, bateu o cerro fora, tem tudo pra garantir a vaga. Então, o Fluminense deve enfrentar o Barcelona de Guayaquil nas quartas de final, que não é nenhum time absurdo. Não é absurdo pensar que nós teremos semifinais só de time brasileiro, Maidan. Então, não é absurdo pensar que podem ter três brasileiros na final. Não é absurdo pensar que a Libertadores virou a Copa do Brasil. Porque agora que eu pensei aqui, caralho, seria muito triste ter a Libertadores só com o brasileiro da semifinal, cara. A partir de agora, eu tô torcendo oficialmente para Olímpia, Serro Portenho, Barcelona de Guayaquil e River Plate. Pra ter um final legal de Libertadores, pô. Quanto mais, né? Santos e Palmeiras, não dá mais, não. Tá aqui? Não dá. Chega. Chega, chega de brasileiro, mas tudo bem. Alegria, hein? Queria mandar um abraço, aliás, Maidan. Nessa semana, um perfil, arroba Vasco da Depressão no Instagram, que o pessoal me manda mensagem. E gostei, porque é um perfil que humilha o Vasco, então me é... E o bom é que, na verdade, não é Vasco da Depressão. É Vasco da Depressão. É verdade. Eu vou levar isso pra terapia, inclusive. Gostei. Deixa eu falar um negócio, Maidan. Além disso, além dos Jogos da Libertadores aí, desse chaveamento louco que tá se formando, teve também a estreia da Seleção Masculina Olímpica do Brasil, que tava com o jogo tão fácil que conseguiu enfiar no cu. E depois ainda garantiu, mano. Cara... Tava tranquilo, depois quase azedou. Mas, Dana, o Brasil teve 23 finalizações, cara. O Brasil tava sobrando no primeiro tempo. Era pra ter feito 6x0 no primeiro tempo. Cara, teve muito. O Matheus Cunha... Puta que pariu. Hoje o jogador pra perder gol, que é igual o Matheus Cunha hoje, cara. Nossa senhora. Pareceu um murichô. É, parecia um murichô no dia inspirado. É, o Brasil bateu a Alemanha por 4x2, com o hat-trick do Pombo, o Richarlison aí, uma excelente convocação. A gente falou aqui também que seria... Foi ótimo, porque o Richarlison é pura raça. O Richarlison é bom de bola, né, cara? Não tem jeito. Ah, e com esses moleques aí doidos pra mostrar futebol, ele... Pois é, só lançar ele, velho. Ele é correria. Contra essa molecada, ele vai engolir essa Olimpíada aí. E, cara, enfim, hat-trick do Richarlison no primeiro tempo. O Brasil ainda deixou a Alemanha chegar no 3x2 em duas falhas. Um frangaço do Santos no primeiro gol da Alemanha. E chegou o quarto gol com o Paulinho nos acréscitos. Paulinho, ex-Vasco da Gama. Paulinho que protagonizou o momento em que ele, enfim, disse que nunca foi sorte, sempre foi Exu, né, enfim, falando das religiões de matrizes africanas aí, causou uma grande comoção. Ex-jogador do Vasco, meteu um golaço, 4x2 no Brasil, foi um belo gol no ângulo do Paulinho. E aquele negócio, estreia bem a seleção brasileira na Olimpíada? Não sei, cara. Porque o apagão pro 3x2 foi bizarro. Foi. Podia facilmente ter enfiado no comendo. Não, pra mim, assim, é a única vez que eu vi um time ganhar de 4 e eu ficar puto. Torceiro pra esse time. Nunca vi, cara, tava assistindo, falei, né, o Galvão foi ficando revoltado. Ai, se complica a seleção brasileira. Tava um jogo fácil, jogo na mão. E os comentários tudo falando, ai, tinha que ter matado o jogo. Galvão, falei, vai ter que matar. Enfim, desesperado, mas pelo menos... Ai, tinha matado o Galvão, né? É, mas deu tudo certo. O Brasil, aí, estreia com grande vitória contra a Alemanha. Agora tem jogo contra a Costa do Marfim, né? A Costa do Marfim é no masculino? Confundi aqui. Ah, isso mesmo, masculino. Costa do Marfim no domingo. Tem Arábia Saudita na quarta-feira. O Brasil tem tudo pra classificar em primeiro do grupo, com 3 vitórias, 100%. Até porque o regulamento da Olimpíada, se eu não me engano, Moidana, ele é parecido com o regulamento da Eurocopa, cara. Passa todo mundo, passa os três. Pá, é, passa os melhores terceiros colocados, de um monte de melhores terceiros colocados. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque tem quatro grupos e tem quarta de final. Ah, não, passa só os dois. É o feminino que é assim, que passa os terceiros. O masculino tem, é só quatro grupos e passa o primeiro e o segundo. O Brasil já tá praticamente classificado, porque a Alemanha perdeu, a Arábia Saudita também perdeu, e o Brasil pega a Arábia Saudita, ainda mesmo que perca pra Costa do Marfim num momento bizarro, deve fazer pelo menos um ponto contra a Arábia Saudita. Teoricamente é o jogo mais difícil esse aí, né? Pois é. Contra a Alemanha, foi o jogo mais difícil. Eu também achava que seria, né? Teoricamente o Brasil ganha do suposto vice-líder, né? De quatro a dois. Então, belo, esse foi o resultado. E vale a alegria também de ver a Argentina perder pra Austrália de 2x0 na estreia, que foi uma alegria. Inclusive Egito e Espanha 0x0 também, outra alegria. Ontem o Murichou zicou a Espanha, hein? A gente tava jogando FIFA e ele falou, ah, Espanha vai ser campeã, melhor seleção, hein? Tá aí, ó. 0x0 contra Egito. Egito Olímpico. Meu Deus do céu. Não é nem os faraós. É, não é nem o clássico Egito, né? Dos faraós, do Tancamo, né? Aquele time bom do Apocalipse. Caraca, referência para poucos. É, para poucos. Ele referência pro público que vem do seu portal Legião 0x0. Os nerdolas. Os nerdolas, né? Os nerdolas, né? Os nerdolas, calma. Os nerdolas, calma. Ah, isso aí, vai dar. Vamos voltar, então, com o programa que tá alegria. Alegria. Uh! Sonho realizado. Você pediu a 10. Como é que ia marcar 3 gols com a camisa 10 da seleção brasileira? Ah, sei lá, né? É uma sensação, assim. Não tem como explicar, né? É... No primeiro hat-trick. Ainda mais com essa camisa aqui, né? Chegamos aqui, Maidana, para aquele bloco. Hoje tá difícil. Tá difícil, olha. O beatbox. Eu vi que tinha o beatbox aqui rolando. Que bloco é esse, Maidana? Aqui. Poucas rapidinhas do programa de hoje. A primeira rapidinha de hoje é PES Pro Evolution Soccer. Muda de nome para eFootball. E agora será um jogo gratuito e cross-platform. Você viu isso aí, Maidana? Vi. Achei bom demais. Achei ótima a iniciativa. Eu só acho que falta uma coisa, que é o jogo ser bom. Mas o resto... Tá ótimo. Ótimas decisões da Coreia May. Pelo menos ele agora é um jogo ruim acessível. Exato. Cara, mas eu gostei, cara. Vai ter cross-platform mobile e PS5 e PC e PS4 e Xbox One e Xbox Series. Exato. Exato. Tudo, cara. Então vai sair... Mas como é que vai ser esse esquema aí? Você vai ter que jogar e comprar o jogador depois com dinheiro? Então, a galera fala que já rola mais ou menos isso com o eFootball Lite, alguma coisa assim. Você pode jogar, mas você não tem acesso aos campeonatos, você não tem acesso, tipo, os principais times aí. É. Aí você tem que pagar pra desbloquear essas outras paradas. Eu acho que vai ser isso, sabe? Se você quer as ligas, se você quer as outras paradas... Uma carreira, é. Os modos afirmados que você tem que pagar. Mas, cara, assim, independente do que for, cara, a questão de você trazer pro online essa liberdade... Olha pra gente, Maidano, por exemplo, todos os jogos online aí que são sucesso no mundo inteiro e cansam de ganhar dinheiro. O Valorant da vida, o CS da vida. Todo jogo free, cara. É. Todo jogo free. Então, mano, é um absurdo que o FIFA, olhando isso, esteja 559 reais no PS5. Não, e mais do que isso, né, a parada que é diferencial é que esse eFootball vai ser o último, assim, lançado. Depois disso só sai atualização com os times, com as coisas que precisam ser finas, porra, tantos anos aí a galera zoando que sai o mesmo jogo, né. Vamos torcer pra dar muito certo e a EA fazer igual com o FIFA. É. Porque a gente vai ter esse modelo num jogo bom. É que não vai fazer. A EA não fez isso com jogo nenhum na vida. A EA podia até fazer isso com The Sims, por exemplo, cara, que seria um jogo que a galera ia cansar de comprar pacote de expansão. Você solta o base de graça e vai, solta só o pacote de expansão pra comprar. É, ó. A EA podia fazer isso com o Assassin's Creed, só lançou outro mapa, só. É verdade, o jogo é igual desde o primeiro, isso é verdade. Só não é da EA, mas tudo bem. Mas podia comprar Assassin's Creed. Mas agora é, agora é, agora é. Agora é. Mas enfim, eu gostei muito da iniciativa. Eu vou acabar comprando o FIFA porque eu sou um imbecil, né, porque essa é a única explicação. E porque não tem ProClub também no PES, então, né, eu acabo comprando o FIFA também por isso. A edição standard do FIFA tá 249 no PC e eu quase fiz a pré-compra hoje, queria contar que eu sou um completo idiota. Segunda rapidinha. Corinthians, meu timão, pode tá perto de repatriar Renato Augusto que tá de despedida da China. Gosto, hein? Eu gosto também. Puta nome, cara. Gosto demais, cara. Puta nome. Futebol brasileiro, acho ele um puta nome. Lembrar que ele era titular da seleção até 2018 e jogando bem, contra a Bélgica foi um dos poucos que jogou bem o jogo inteiro. Cara, é bom nome, bom jogador e acho que o Corinthians, se conseguir trazer ele de volta, vai ser pelo coração porque o time tá uma bosta. Então, baita negócio de o Corinthians conseguir, cara. Eu só fico de cara porque o Corinthians tá contratando muito meia, velho. Não contratou ninguém. Mas já vê esse frio que tá em São Paulo agora. É verdade, né? É verdade. Tem que jogar com muita meia, meu. É, meia 3-4. Enfim, parabéns, Corinthians. Eu tô feliz aí com o possível retorno do Renato Augusto. Talvez a gente tenha zicado, talvez. Um beijo pra Júlia Cabral, fã número 1 de Renato Augusto. Um beijo, Júlia. Terceira rapidinha. Grêmio alega pedida acima do padrão e encerra negociações com o Paulinho. E aí, Maidana? Então tá frio, né? É, rapaz. Eu acho que o Corinthians vai pra cima dele também. Eu acho que vai. Já tava indo, só tava com essa disputa com o Grêmio, velho. Pois é. Não, mas também agora tem que ver se vai sobrar dinheiro, né? Porque Giovani, Renato Augusto. Puta merda, cara. Então, mas eu acho que, Maidana, esses caras tão fechando o contrato na China, né? E pro Corinthians... Eu acho que é capaz do Paulinho ter fodido o Grêmio de propósito. Pra vir mais barato do Corinthians, cara. Porque... Ah, é capaz. Ele tem tradição, né? Exato. E lá no Corinthians ele é rei, né, mano? Não precisa provar nada. E ele jogou já. É. Paulinho e Renato Augusto já jogaram juntos, né? Pois é. Inclusive na seleção, né? Sim. Sim. Só que a diferença é que o Paulinho jogou muito mal. Mal? Na Copa, é. Na Copa. É quando importa é a Copa, né? Na eliminatória ninguém nem vê, Videlio. Ah, tá certo. Tem razão. Tem razão. É triste, mas é verdade. Mas a seleção toda do Tite, que foi aquela seleção monstruosa, era... O meio campo do Brasil era Casemiro, Renato Augusto, Paulinho e Filipe Coutinho, cara. Eram os quatro. Nossa, saudade. Então, porra, muita saudade. Galera, chegamos ao fim das rapidinhas de hoje, tá? Chegamos aqui a encerrar as rapidinhas de hoje. Queria lembrar a todos vocês, queridos ouvintes, a comprarem canecas na The Magic Box. The Magic Box.com.br, tem dois modelos de caneca pra você curtir, comprar ali e tomar seu suquinho, seu TT, o TT do nenê. O nenê que, inclusive, eu queria lembrar, vocês viram o post da Fox Sports dando parabéns pro nenê? Tá escrito assim, parabéns nenê, 40 anos. Aí tá escrito lá, um campeonato carioca, um campeonato francês. Aí compartilhei escrito, belo currículo, hein? 40 anos de idade, ganhou carioca com vasco e um campeonato francês com PSG. E o título mais difícil, mais importante, é o carioca, né? Porque ganhar o francês com PSG é obrigação. Não devia nem entrar no currículo, velho. É tipo o curso de inglês da Harvard, aqueles cursinhos que coach faz. Ah, eu sou formado em Harvard. É um curso de um dia. Workshop. Parabéns, nenê. 40 anos de idade. O nenê fez parabéns, o nenê. O nenê ganhou o francês. O nenêzinho. Vai, 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 galera. Chegamos aqui pra mais um bolhão campeão, meu povo. Uau, e aí, turma, beleza? Você mudou essa vinheta, não era assim, não, testou. Você tá fazendo não. Que isso, Vitinha, sempre foi assim, cara. Não, tinha um vai, 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 vai. Mas eu não falei, ele não falou, vai, vai, vai. Aqui não pegou, não sei se é o áudio do testouço aí. Vou fazer de novo, porque o começo, talvez tenha começado com o começou, e aí o testou tiranchou. Deixa eu fazer de novo. Finalmente aconteceu. Vidani está completamente maluco e perdeu totalmente o controle das ideias. Que bom. Tudo pelo entretenimento. Vai, 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 vai. Vai, galera. Deixa isso aqui pra mais um bolhão campeão, meu povo. Uau, e aí, turma, bom? Bom. E aí? Agora sim acertou a abertura, Vitinha da Comédia corrigiu ele. Mas agora ele acertou a abertura, tá bom. Na edição ele tentou se salvar, mas eu acabei jogando ele no buraco. Mas geralmente você não começa com vai, 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 galera? Para, hein? Para que... Mas para com isso aí. Faltou um, vai, né, cara? Vamos então falar que na semana passada a Bernardo e o Peide fizeram zero pontos, o Vidani fez um... Eu também. É verdade, o Vidani também fez zero, o Vitinho da Comédia também fez zero. Pera aí. O Vidani fez um e o Bigode fez dois. Mas isso porque teve o jogo de Fluminense e Serro que estava no bolão e foi adiado, né, depois da trágica morte do filho do Arce. E aí um dos jogos do bolão não teve resultado, infelizmente. Mas desculpa, não. Mas tá bom. Então o ranking atual tem Bernardo em primeiro com 18, o Vidani é o segundo com 18. 17, o Bigode é o terceiro com 14. Sigam o líder, o que importa é isso, pão nos seus cus. Tá louco, Bernardo, foi confuso de entender. No quarto tem o Bruno Conte com 9, em que tá o Maidana com 5, em sexto tem o Didi com 2, empatado com o Doug Lira e o Peide é o oitavo com 1. Não conseguiu pontuar o Peide, triste demais. Então vamos definir aqui os jogos dessa semana, serão jogos de olibirada. Jogos de futebol feminino e masculino, vamos botar no bolão aqui, hein. Vamos lá. Show. O primeiro jogo é do futebol feminino, Holanda contra Brasil, no sábado, dia 24 de julho, no estádio Miyagi, 8 da manhã. Vai, Maidana. Ô, louco. A seleção feminina vem com o chute da garça aí pra fazer 1 a 0. Vai, Bernardo. No estádio do senhor Miyagi vai dar o Cobra Kai, brasileiro, por 2 a 0, 2 de Marta. Vai, Vitinho. Eu acho que vai ser 4 a 0 pro Brasil porque o holandês não está acostumado a acordar 8 horas da manhã, que é tudo maconheiro. Caralho, a Holanda ganhou de 10 a 3 e a gente está falando que a Holanda não vai fazer nenhum gol. Gastou tudo já, gastou tudo já. Vai, Vigari. Bom, sai pelo menos um gol, né. Bom, sai, gente. É o cara de guia, eu sou o Miyagi, meu Deus. Enfim, 1 a 0 Brasil. Ah, gente, dá licença. Bom demais. O segundo jogo é Brasil contra a Costa do Marfim, no domingo 25 de julho, no Yokohama Internacional, às 5 e meia da manhã. Vai, Vigari. Caralho, não vou assistir nem fudendo esse jogo. É, 4 a 1 Brasil. Vai, Vigari da Comédia. 0 a 0. Perda. O meu Brasilzinho da Olimpiada vai vir com força pra vencer por 2 a 1. Olimpiada é bom demais. Vai, Maidana. 3 a 1 Brasil. O terceiro jogo é futebol feminino de novo contra o Brasil contra a Zâmbia. Terça-feira, dia 27 de julho, no estádio Saitama, 8 e meia da manhã. Vai, Vigari. No estádio Saitama, o Brasil vai dar um soco na Zâmbia por 3 a 0. Vai, Vigari da Comédia. Vai ser muito mais do que um só pante, né, mano. Vai ser 6 a 0 o Brasil, Zâmbia. Vai, Maidana. Se 7 a 1 pro Brasil. Gostei. Ô, louco. Vai, Vigari. No estádio do maluquinho de um soco só, o Brasil vai esmagar a Zâmbia por 9 a 0. O terceiro, não. O quarto jogo é masculino. Arábia Saudita contra o Brasil na quarta-feira, dia 28 de julho, no estádio Saitama também. 5 da manhã. Vai, Maidana. O meu Brasil tá com tudo e vai ganhar todas. 4 a 1 Brasil. Vai, Vigari. Ah, 3 a 1 Brasil. Vai, Vigari. 2 a 0 Brasil. E se você acordar às 5 horas da manhã pra ver esse jogo aí... Vigari, Vigari. Cocão que você tá merecendo. Vai, Maidana. Eu ia falar 2 a 0 também, então... 2 a 1 Brasil. Então isso aí, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo. Um bolão de hoje. Um beijo. Tchau, 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 pessoal. Valeu. Até o próximo programa. Valeu. É dói. É isso. Agora eu vou buscar essa... Cara, que recebida. Não, nada. Eu roubou. Chegamos ao Maidane, Vitinho, pra aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Vitinho? É, das cartinhas. Bloco das cartinhas bonitinhas da batadinha, mas pra aproveitar que estamos em paz, Vitinho. Tá, que você voltou agora. Eu não vou nem deixar você ler. Eu vou ler aqui. O louco. Mas é bom até, porque como eu tava há muito tempo sem participar desse programa, deve ter uns 3 meses aí que eu não leio nada. É, nada, né? Não, o WhatsApp do Vitinho é só áudio nos últimos tempos. Pior que se eu abrir a conversa com ele, é só áudio mesmo que tem. Então... Realmente. E o Twitter é só imagem, é só meme. Enfim, todo mundo que viu a cartinha para o endereço podcast. Arroba peladanet.com.br terá suas cartinhas lidas e elas estarão resumidinhas hoje, como sempre. A gente dá uma resumida aqui antes de botar no programa, tá? Abração para o Lucas Garrido, tricolor carioca de São Gonçalo, Rio de Janeiro, que ficou revoltado com o erro do VAR na Libertadores no jogo do Fluminense, né? Mas ele acha também que o Fluminense não tem nada a ver com aquele erro, que o problema é do VAR e não do Fluminense, né? Em relação ao que a gente falou, que o jogo, o Serro entrou com o pedido de anulação, e a gente falou que até é passivo de anulação sim. Um erro desse, pra mim, segue sendo, tá? Erro passivo de anulação de jogo, porque o Fluminense não tem nada a ver com isso, mas o Serro foi prejudicado. Ele fala aqui que quem tem que ser punido são os responsáveis pelo VAR, os protocolos devem ser revistos, mas o Fluminense tem nada com isso. Concordo também, Lucas, é uma situação difícil mesmo. Eu fico triste também, porque, porra, vai fuder o Fluminense? Mas não é fuder o Fluminense, é dar justiça pro Serro, né? Essa é a maneira que você deveria interpretar, na minha visão. Mas não me incomoda, não, que você tenha saído isso. Fluminense já tá tão difícil de ganhar qualquer coisa, né? Ainda vai tirar isso deles. Enfim, cartinha também aqui de Arthur Araújo, que mandou um fato bizarro que a gente não usou sobre um vereador de Uberlândia, que deixou vazar o áudio na reunião, reunião remota, né? No room office de hoje em dia. E ele fala assim com a esposa dele, fazer um carinho dele que ele tá todo cremosinho. Caralho. Legal. Maravilhoso. Mas não usei aqui. Obrigado, Arthur Araújo, pela dica de um fato bizarro. Não quis usar. Abraço também pro Eric Alves, que provavelmente me odeia, porque ele mandou um vídeo do Vitor Hugo, ex-BBB20, cantando um jingle pra Juliette, como se ela fosse senadora. Vocês querem ouvir isso? Pra quê? Que alegria. Eu ouvi o Vitor Hugo, ele tá com essa carreira de cantor aí, né? Ele fez um clipe numa música que é ele se declarando pra um amigo dele. Bonito. Olha aqui. Olha essa canção bonita pra Juliette que ele fez. A flor que nasce do cacto, Juliette para Senado. Peraí, que não acabou. Só quis pausar pra um momento incrível. Vamos lá. A flor que nasce do coração, Juliette explodiu o Brasil de montão. Vou refazer aqui essa última parte que eu acho que eu tenho uma sugestão melhor. A flor que nasce do coração, meu pau na sua mão. Ah, muito mesmo. Muito mesmo. Eu achei incrível que ele se empolga tanto cantando que ele desafina. Ele tava cantando direitinho, mas a alegria desafinou. A alegria, ela é maléfica pras pessoas. Vamos ver se dá pra ouvir o áudio aqui do Cremozinho, mas não deu pra ouvir agora. Deu um pouquinho no mau brasil. Mas obrigado também. Eric Álvares e Arthur Araújo que mandaram os seus fatos bizarros aí. Tô com dificuldade da fala hoje, inclusive. Tá difícil, né? Obrigado. É, vamos relembrar a hashtag bebê de profeta. E vamos também ler comentrouxas que são comentários. Como, Maidana? Como é que são os comentrouxas? Como é que funciona? E você que ainda sabe falar português. Comentrouxas é o bloquinho que a gente lê os comentários dos trouxas que comentaram no post do programa anterior, caso passe de 100 comentários. No caso, Peladranet é o 510, né? A Balança da Justiça. Inclusive, tô no aguardo do Sérgio Moro com os Rolão na balança. Saudadinho, mano. E vamos ler aqui dois comentrouxas cada um desse episódio maravilhoso Peladranet 510, A Balança da Justiça. Começando por você, Vitor da Comédia. Eu vou pedir pra vocês esperarem. Minha internet tá ruim aqui. Carregou agora. Pera aí. Então vai, Maidana. Começa por você. Eita, então. Eu vou pedir pra você deixar eu encontrar uma aqui, ó. Comentrouxa do Cleverton que falou. Vou ter que parar de ouvir o Pelada. Estão falando muito pouco de pau. Cara, como pode? É pau o tempo todo aqui. É pau de anta. É pau de todo jeito aqui nesse programa. Enfim. A Way mandou o seguinte aqui. E o Messi que renovou com o Barcelona, hein? Ele não renovou ainda, né? Saiu o Messi renovado mesmo? Ah, não sei. Tudo indica que ele vai renovar. Aí, saiu há três dias. Messi é nova com o Barcelona até 2021. E multa recisória é... Ué. Fixada em 2,7 bilhões. Mas saiu no Jornal do Comércio. Eu não confio, não. Então, eu não sei se renovou ainda. Não, não, não. Se não renova. É no Jornal do Comércio. É verdade. Pode ser confiável. A hashtag aí que a gente perdeu. Vai lá. Mas ainda não. Mas um comento trouxa, por favor. Um comento trouxa do Bruno Moura que falou aqui. E o sexo nas Olimpíadas? Irá a cama de papelão impedir a modalidade salto na vara? Vocês viram isso? Eu só vou colocar cama de papelão pros caras não transarem. Mas não é pros caras não transarem, né? Mentira isso aí. Eu já tava vendo lá que é uma tecnologia porque os japoneses tão muito à frente da gente. Então é uma cama eco-friendly e tal. E todo o rolê do Douglas sambando em cima da cama é pra mostrar que a cama é resistente, cara. Apesar de ser de papelão. Eu prefiro que se... Na minha cabeça, pra não transar é muito... O problema é que toda a Olimpíada vai muito jovem. O jovem não transa na cama. O jovem transa em pé. É verdade. Que, cara... Porra. Eu não sou jovem. Mas é mais atleta. Atleta. Mas, gente, é só tirar o colchão da cama e botar no chão. Vocês acham que... Porra. 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 Quem inventou essa história de que a cama é pra não transar? Pelo amor de Deus, cara. Quem quer faz por onde? O tourinho transando em beberibe. Em pé. Atrás dos carros. Vocês tão loucos. E era o tourinho. É... É isso, gente. É... Muito obrigado aí. Se você me deixa acreditar na fake news que eu quiser. Não, eu deixo. Mas eu gosto desse negócio da cama e sexo. E esqueci completamente o que eu ia falar. Só que... Ah, lembrei. Queria falar que a única pessoa que está em possibilidade de transar na Olimpíada é a Gabriel Medina, que não teve... O neném não teve... Não pode ter a mamãe dele. Vai junto, ah, bebê. Não pode. Ah, se minha namolada... Se minha mamolada não foi, eu não quero ir. Ah, bebê. Vai botar culpa nisso agora. É. Ele poderia ser o pião guili dos esportes. Pô, rapaz. Vai lá, Vitina Comédia, mais um comentrocha. O comentrocha é do Gustavo Henrique Lieblo. E ele falou... Acredito que o grande problema do técnico teta hoje é a dificuldade em formar um time para a seleção. É muita troca de jogador. Isso está na falta de forma de seleção. Isso está na falta de forma da seleção. Ele realmente escreveu assim, não é uma dificuldade de leitura minha. O técnico não sabe o que é e fica nessa. O Brasil joga sem estratégia nenhuma. Gostoso demais. Muito obrigado. Para mim é mais do que estratégia. O problema é mais que estratégia. É filosofia mesmo. O Tite parece que ele convoca a esmo, os jogadores que ele acha melhores. E aí ele bota eles em campo e fala, vai. Então não é só questão de tática. Eu acho muito... Cabeça dura também. Ele demora demais para tentar uma coisa de home diferente. Mas é por isso, cara. Porque não tem filosofia o time. Ele não sabe se o time propõe jogo, se o time não propõe, se o time é retranqueiro. O Brasil não é... Assim, dependendo do jogo, ele é um Brasil, no outro ele é outro. O Brasil não tem cara, não tem rosto. Não tem proposta de jogo. Mas tudo bem. Manda um abraço aqui para o Matheus Alves que comentou aqui. Gostaria da opinião e análise sincera. Duvidando sobre o título do Milwaukee Bucks após 50 anos na fila. Cara, eu vou te responder a mesma coisa que eu respondi para a minha namorada quando ela me perguntou qual copo eu preferia para a casa dela. A minha resposta foi, olha, eu gosto muito que você tenha pedido uma opinião sobre isso. Mas eu não me importo. Eu não ligo. Eu não... Escolhe qualquer um. Qualquer copo. Então no caso aí, eu não ligo para o título do Milwaukee Bucks. Qualquer que fosse o campeão para mim, estava ótimo e estava uma bosta ao mesmo tempo. Porque eu não me importo. É o título de escravo. E o Milwaukee não é o vizinho do Bart Simpsson? Eu gostei muito. Porque eu pensei no Flanders. Eu falei, porra. O raciocínio, né? Até chegar. É só para ser errado mesmo. Vai lá, Maidan. Comentrou-se a do Concilio Silva, que falou assim... Ok que o time estava contra o Rogério e provavelmente quiseram derrubar. Mas, porra. Renato Gaúcho eu achei uma escolha bem fraca e perigosa. Renato Gaúcho. Perigosa porque ele vai tacar folha no... O que o Renato Gaúcho vai fazer? Inclusive queria destacar a presença de Lisca doido. Porque falaram que só um louco passou mil vasco na Série B. E ele, opa, vou lá. Mas que realmente que, cara, eu não acho ruim não. Acho o Renato, inclusive, um dos melhores técnicos brasileiros. O time do Grêmio caiu muito ano passado, retrasado, etc. Ele perdeu muita peste desde a Libertadores que ele fez. E mesmo assim o time seguiu o competitivo. O Renato é um baita treinador, cara. Pra mim é um baita treinador. Grande treinador. E tem tudo pra ser melhor com o Rogério. É só ele não brigar com os caras. Mas já chegou chegando, cara. Metendo 5x0. Ganhando o jogo de ida da Libertadores fora de casa. É, o Renato é foda, mano. Eu confio no Renato. Pra mim o Renato é um treinador pronto e o Rogério é promissor. E é aquilo que você falou, o Flamengo... O time queria derrubar o Rogério. Exato. Não tinha o que fazer. A gente tem que respeitar todo mundo que carrega no próprio nome a nacionalidade dele. O estado que ele veio. E se o Vidane fosse Vidane Paulista, ele seria bem mais respeitado do que ele já é. Ia parecer um sabor de cachorro quente. De PS, né? Vidane é paulista. Vidane é paulista. Torrezo e tudo... Enfim, muito obrigado. Eu gosto de Fernando Paraná. Fernando Paraná. Verdade. Será gaúcho, Vidane? Eu sou. Não, o Fernando é gaúcho. É verdade. Fernando Paraguai me atrai mais, inclusive. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que mandaram aí os seus comentrouxas. Comentem também no post desse programa. Que se batemos sem comentários, leremos do programa que vem com todo o prazer. Na verdade, no outro, né? Porque se sair o intervalinho no 512, vamos ler no 513, na verdade. Mas tá, vocês entenderem. Valeu, então, gente. Muito obrigado por todos os comentários. Muito obrigado por todo o feedback. Por toda a repercussão pela audiência. Lembre da hashtag Bebê de Profeta. Eu adorei essa hashtag, cara. Isso. E a pergunta da semana é... Como você desenharia uma cama antissexo? Olha. Deu uma solução melhor do que a das Olimpíadas aí do Japão. Melhor do que o papelão. Porque o papelão não impede ninguém de transar. É uma que o colchão fica embaixo da cama. Ah, mas aí não dá pra tirar o colchão. Eu acho que é mais fácil você colocar um lençol com a cara do Siqueira Júnior. Gigante. Eu acho que podia ser um colchão que quando você faz pressão nele, sai uma vozinha tipo... Não é a mamãe! Do baby da família dinossada. Ou ele sai tipo uma bíblia do Sid Moreira, assim. Um áudio gostoso, começa a tocar. Ou sai um alarme de um... Pra galera perceber que você tá transando. Bom, me mate. Que aguenta. Que gostoso. Enfim, gente. Acho que a atleta não liga. A atleta, a qualquer oportunidade, a atleta quer transar. Se eles são realmente atletas, eles dariam um jeito. Exato. Então é isso aí, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, um queijo, fiquem com Deus. E até a semana que vem. Até o programa que vem pra mais um Peladranete. Valeu! Atleta não tem escuro. Nossos colaboradores! Chegamos, Testosterismo, aquele bloco gostoso de mais. Que bloco é esse, Testoster? É isso aí, Vitor. Agora é a hora da gente falar e mandar os abrações pra todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no Peladranete no mês passado. No caso, junho de 2021. Junho, hein? Não fala julho. Não é que você tá meio gripado, meio resfriado, tô vendo. É o friozinho, né, vida? O inverno chegou. Vai lá, manda os abraços aí, Testoster. Abração pra Adelita, Vanessa, Rodrigues da Silva, Aderson Vasconcelos, Adriano Nazário, Alan Oliveira, Nascimento, Alberto Nemoto, Yamaguchi, Alcides Vasconcelos, Álvaro Modesto, Anderson Tadeu de Oliveira, André Schlemper, Arthur Azevedo, Augusto Azevedo, Bruno Cerejo, Bruno Malta, Bruno Kelton, Carlos Gabriel Almeida, Azeredo, Charles Souza Lima Miller, Concilio Silva, Eder Rosa Sato. Eduardo Coutinho, Eduardo Pinto, Eduardo Vasconcelos, Lisney Menezes de Oliveira, Everton Sureruz, Felipe Mota, Flávio Vieira Sonalho, Gabriel Araújo, Gabriel Conte, Gabriel Santos, Jorge Alfradique, Guilherme Clemente, Guilherme Maioli, Gustavo Liebl, Igor de Faria, Isaac Carvalho, Ítalo Galerani, João Paduan, João Marcos Brás de Oliveira, João Vitor Santos Barosa, Karina Lopes, Cássio Pereira Scheider, Leonardo Azeredo, Leonardo Fávero Bocardi, Lucas de Freitasal, Lucas Marciano, Lucas Penetra, Marcelo Cabral, Marcelo Marques, Marcos da Futura Importado, Matheus Berlandi, Matheus Mileski, Natan Branco, Nicolas Valcarcel da Silva, Paulo Marquinha, Pedro Parreira Arantes, Rafael Mates de Moraes, Rafael Bubinique, Renan Carvalho, Thiago Oliveira Martins Costa Luz, Tony Firmino, Valdemar Moreira, Vitor Sandrin Bilhiato, Vinícius Duarte, Vinícius Montesano dos Santos, Vitor Augusto Gavir, Vitor Mota Vigueirelli, William Rogério da Silva, Yuri Coutinho Leandro, Felipe Artemio Schulten, Caio Mandolese, Dani Peniche, Reginaldo Antônio Pinto, Natália Cuxarlon, Rafael Azevedo, Bruno Monteiro Clópio Olisca, Só o Tempo Dirá, Vinícius Dourado, Daniel Garcia de Andrade, Bruno Gunter Frick, Podcast Porpeta Redonda, Aline Aparecida Matias, Sidney Francisco Inocencio Júnior, Pedro Láuria, Regis Depré, que é o Boris Depré, Danilo Rodrigues de Padua, Pedro Augusto, Tonini Martinelli, André Stabili, Júlio Henrique, Vitória Ungueiro, Vinícius Renan Laurman Moreira, Fernando Coste Neves, Talita de Almeida Rodrigues, Evi Lázio Júnior, Vinícius R. Ferreira, Adler Conceição, Adriano Ferreira, Geraldo Silva, Leonardo Lacmanetti, Luiz Sigueira, Leandro Borges, Daiane Baraldi, Bruno Macedo, Abadia Alves de Oniveira, Cira Silva Fonseca, Adélio da Silva Jerônimo, Adélio Ferreira Leite, Alana Baleiro Dantas, Anísia Francisca de Souza, Antônio Gonçalves da Silva, Antônio Inácio da Silva, Antônio João Coimbra Jacinto, Antônio José de Souza Lima, Antônio Luciano Souza, Bruno de Araújo Paulino, Bruno Henrique Domingues, Bruno José Gomes, Carlos Antônio Cassiano da Silva, Carmen Tomásia de Lima, Célia Regina de Souza Gonçalves, Clarícia Silva Ferreira, Edivan Santos Tavares, Edna de Souza Cunha, Eleisa dos Santos Barbosa, Eliezer da Cruz Pardinho, Eline Quintela Pereira, Leonardo Marcelo dos Santos, Eloy Carlos Santa Rosa, Eric Dutra, Felipe Veras Anelato, Francisca Antunes de Souza, Geraldo José do Nascimento, Gustavo Mota, Helena Caldas Junqueira, Hermita Camilo Pereira, Ieda Maria das Graças Romano, Yuri Guimarães Moreira da Silva, Jandira Alves dos Reis, Joaquim Pedro, José Felinto Filho, José Ferreira de Andrade, José Hamilton dos Santos Silva, José Oliveira da Silva, Juvernal Ribeiro de Souza, Kaline Borges de Souza, Leandro Lopes, Leandros Carpante da Silva, Lucas Ferreira Frederico, Lucas Rodrigues da Silva, Luciane Dias Cardoso, Luiz Andoni dos Santos, Marcelo Magalhães Santos, Márcio Barbosa Toste, Marcos Vinícius de Souza Queiroz, Margarete Terezinha dos Santos, Maria Antônia Pereira Camilo, Maria Esther Rezende Junqueira, Maria Luísa Treze Pinheiro, Maria Menezes da Silva, Maria Neide Rodrigues Pinheiro Bis, Marília Ferreira Pereira de Souza, Maris Altina Pereira, Maurício Henrique Esportiúncula, Michele Silva Simão, Pedro Paulo Simão, Raimundo Pereira, Richard de Matos Tosi, Rita Cássia da Silva Ferreira, Rodrigo Anderson, Viana Souza, Romário Ferreira, Rutineia Batinga de Lima, Shirley, Rita Bejena Boffes, Sônia Regina Negrão, Vera Regina Sabaghi Moretti, Thiago Gliçói Lopes, Diego Arvin, Ilídio Júnior Portuga, Marco Antônio Rodrigues Júnior, Um Marcão, Lennon Estrela, José Ege Júnior, Adriano dos Santos Freitas, André Silva Santos, Cássio Bezerra da Silva, Cleiton Felipe de Oliveira, Tiago Goncales, Rafael Lucas de Deus Almeida, Vinícius Cunha da Silveira, Elio Maciel de Paiva Neto, Gabriel Garcia Chaves e Elenel de Nascimento de Souza. É isso aí, queridos ouvintes do Peladranete, muito obrigado a todos vocês que colaboraram no mês passado, junho de 2021, obrigado a todos que são pessoas de verdade, obrigado a todos que são fakes também, porque sei que tem aí no meio, não sou idiota não, mas muito obrigado a todos vocês que colaboraram, enfim, aos bugs do PicPay também, se é que aconteceram, agradeço, e fico feliz, conto com vocês para mais um mês de colaborações, agora em julho, com o Peladranete. Colabore com o que couber no seu orçamento. Valeu, um beijo, um queijo, obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, que é o podcast Peladranete. Fiquem com Deus, obrigado gente, valeu. Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, aqui, vamos adorar o Testotirinhas Show. Começou, galera, mais um Testotirinhas Show, Brasil, uau, e aí tudo, beleza? Beleza, ué, Testotirinhas, mas geralmente se não começa... Cala a boca, hein, para de confundir o menino. Vamos definir a ordem do programa de hoje, o primeiro a jogar hoje é ele, Fernandinho Paraná. O segundo é ele, Vitinho Sabará. Caralho, olha aí, ó. Maravilhoso. O terceiro é ele, Príncipe Vintane. Olha que vagabundo. Olha, fui favorecido, parece até que nós estamos conectados. Vidane Arará. Arará, meu, perfeito. Então é isso aí, gente, vamos rodando a roleta para a primeira categoria do programa de hoje. Peraí, vou rodar de novo aqui, ó. Gostei demais. A primeira categoria do programa de hoje é... Eu quero um elemento da tabela periódica sem a letra I no nome. Nossa. Vai, Maidane. Ouro. Boa! Vai, Vitinho. Cobre. Boa! Vai, Vitane. Ah, não. Pois. Boro. Ô, louco. Ah, rapaz, lembrei do... Lembrava sempre do Goro. Mais uma rodada. Vai, Maidane. Tem prata, não tem? Prata? Eu acho que é, tem sim. É verdade. É, pô, eu achei que você ia falar, porque eu falei ouro. Nossa, esqueci totalmente. O Vitor vai falar prata. Ai. Mas bronze, não. Ele não falou bronze. Falou? Falou. Não, falei cobre. Não, falou cobre. Oh, é verdade. Por isso que eu não sou você. Mas agora... É verdade. Vai, Vitinho da Comédia. Mas agora fala bronze, que se tem prata, tem bronze. Errou! Ah, 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 ah. Caiu na pegadinha, não é? Não é elemento na tabela periódica. Pegadinha do Baidana. Vai, Vitane. Cloro. Vai para a próxima categoria. Roda a roleta, hein, Vitinho. Vamos rodar a roleta aqui com um... Nossa, cara, maravilhoso. O bronze é uma liga, cara. Uma liga de aço e cobre, acho, né? Não lembro o que é. Não, é cobre e estanho, né? Nossa. Pra que você sabe disso? Ciência da computação e o cara estuda. É porque eu joguei Valheim, meu joguinho de viking, e para fazer bronze, você tem que pegar estanho e cobre. Uma categoria da roleta que eu vou querer é... Sabará, Sabará, Sabará foi citado, que é a cidade histórica. Eu quero monumentos históricos do mundo inteiro, sem a letra A. Puta que pariu. Vai, My Gang. Cristo Redentor. Boa! Vai, My Gang. Praça da Benha. É... Eu vou com o... Torre Eiffel. Olha aí. Pode dar a dupla, vai, My Gang. Eu não sei se ela é de lá, mas eu acho que é a Esfinge de Gizé. Gizéle? Da Gizéle. Eu sei que são as pirâmides, eu não sei se a Esfinge também fica lá. Esfinge de Gizé. É isso aí mesmo. Boa. Vai, Vigeg. Caralho, monumentos históricos. Ah, o Borba Gato tem A. Eu também pensei nele, cara. Horroroso. Ah, eu vou falar só porque ele é feio. Borba Gato. Errou. Mas eu acho tão feio a estátua do Borba Gato. Que horrível, cara. A gente foi de Cristo Redentor, Torre Eiffel, pra Borba Gato. Borba Gato. Póximo na lista. Cara, o Borba Gato, ele é horroroso. Eles aplicaram, né? Pra tentar ser uma das novas maravilhas do mundo. Puta, eu podia falar Machu Picchu e já tem A logo no começo, a primeira sílaba. Mas é difícil, cara. Porque eu pensei nas maravilhas do mundo aí. Aí eu olhei e falei, puta, mano. Aí eu pensei até em umas outras, tipo, Estátua da Liberdade, Torre de Pisa. Mas tudo tem A. Tudo tem A, mano. É foda. Parabéns, Vitinho. Parabéns, Maidana, pela vitória e Vitinho pela categoria. Eu lembro das antigas, cara. Ainda tinha o Colosso de Rhodes. Olha. Ô, louco. Mas, tipo, também tinha o Jardim Suspenso da Babilônia que tem A. Coliseu. Ó. Olha aí. Ih, acabou. Coliseu. Acabou. Só tem essas duas, mano. Qual que é? Você falou, Vitinho? Coliseu. Pega no meu. E então, gente, chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, um queijo e até a próxima próxima. Eu acabei. Eu reclamo que tinha pouca piada de puta. Nossa, eu gostei demais, cara. Vamos sair. Tchau, tchau. Foi só, Maniel. Parabéns, Vitor. Caralho. Danielson virajou na Norma Esquisita, né? De novo. Final, final. Parabéns. É, é isso aí, gente. Parabéns. 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 A CIDADE NO BRASIL